Olá pessoal, o Acontece Curitiba tá na área e hoje eu tô super feliz porque eu tô recebendo aqui um orgulho da nossa cidade. Márcia Kaiser, linda, simpática, um talento inigualável. Gostou da introdução? Adorei, nossa, é tudo comíssimo, assim, eu adoro. Márcia Kaiser, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, muito bem contigo, tudo bem? Graças a Deus, vamos indo cada vez mais felizes, com convidados cada vez mais especiais como você. Márcia, te descobriram ou o canto já sempre fez parte da sua vida? Na verdade, fez parte, porque a minha família sempre foi muito musical. Então, desde pequena eu estudava piano, minha mãe tocava violão clássico, tocava piano, então ela me levou pra escola de música. E meu pai, numa determinada época, tinha uma gravadora de discos, na década de 70, 80, então desde pequena eu já participava, assim, de estúdios de gravação, pra fazer backing vocal de crianças prodígios, né? E aí eu frequentava TV, frequentava o Mário Vendramé, eu frequentava Na Boca do Povo, do Ari Soares, Leonel Rocha e Campos, um monte de lugar. Só que aí eu ia sempre com música popular brasileira, porque minha mãe também era compositora. Mais tarde, eu entrei numa escola chamada Cefete, né? E lá tinha a educação artística e eu assisti um coral. Eu falei, é isso que eu quero! E aí eu entrei pro coral e depois entrei para o teatro e assim prossegui minha vida. Eu te conheci no show do Queen. Em quantos espetáculos você já se apresentou? Ah, isso eu nem sei. Na minha vida, muitos, porque numa determinada época eu frequentava, eu era coralista, muito, né? E fazia parte das produções do Teatro Guaíra. Então, desde 91, eu participo de ópera. Mas sempre fazendo... Eu comecei, na verdade, com uma pontinha numa ópera chamada The Sauberflut, que é a flauta mágica de Mozart. Eu era uma das crianças, entre aspas, né? Dos anjinhos, do terceiro gênio, o segundo gênio. Então, eram como se fossem vozes femininas que personificavam crianças cantoras. Teve algum espetáculo que te marcou, assim, muito? Ai, vários. Eu digo que sou muito ligada a essa força maior que move o nosso espírito, né? E teve uma que se chamava As Sétimas Últimas Palavras de Cristo, que é até apropriado de falar, porque nós estamos na quaresma. Então, eu realmente me senti instrumento de Deus naquela hora. Foi assim, eu acho que foi o espetáculo que mais me marcou. Eu não digo até um espetáculo, mas é um espetáculo da grandiosidade da obra, que é muito linda de Haydn. O que você curte ouvir nos teus momentos de lazer? Eu gosto muito de ouvir música renascentista, que é música um pouco anterior ao barroco, né? Mil e quinhentos, mil e pouquinho, que eu gosto muito, principalmente espanhola, com viola, que é bem suave. Ou então, música instrumental. Mas aí, independe de época. Gosto muito porque eu gosto muito de meditar. Então, aí eu fico lá gostando, tendo o meu prazer. Como que o curitibano, o brasileiro, vê a música clássica? Eles vêm como uma coisa distante. E, na verdade, a música clássica, em determinada época, era a música popular de todo mundo. Na época da ópera empresarial, digo assim, do século XVII, que eu estudo bastante, né? O teatro empresarial é quando começou a ópera a ser apresentada para o público pagante, né? Em 1640, 1637. As pessoas iam lá, o público ia lá, levava farofa. Não sei se existia farofa na época. Mas o frango e ficavam conversando. Debatiam os aspectos políticos da época. Tudo lá. Tudo na ópera. Era tudo muito público. Tudo na ópera. E falar em música? Você podia cantar um pouquinho para nós? Que você prometeu para a gente que ia cantar um pouquinho, né? Tá bom. Então, eu... Pode segurar o microfone se quiser. Não, pode. Se você quiser, não precisa. Até prefiro ficar com as mãos livres. Então, eu gosto muito de música erudita brasileira, que é um tipo de repertório que eu levo para o exterior. Porque eu, como brasileira, por que levar música estrangeira para os estrangeiros ouvirem? Então, eu levo muito música brasileira. E nada melhor que o nosso maior compositor, eu acho, acredito que seja, que é Vila Lobos. Então, eu vou cantar um trecho da melodia sentimental da Floresta do Amazonas, de Vila Lobos. Vila Lobos. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Oh, doce e amada desperta, vem dar teu calor ao luar. Arrasou! Arrasou! Arrasou, meu! Nossa, que voz linda que você tem, Marcia! Meu Deus! O que a música representa para você? Eu falo que a música, o canto principalmente, que é o meu instrumento principal, é como se fosse respirar. Para mim, o canto é o meu ato de respirar. Como que as pessoas fazem para acompanhar teu trabalho? Podem acompanhar no Facebook. Eu tenho um site como o Artista, Marcia Kaiser. No Facebook, como pessoa, Marcia Kaiser. E tem um blog, que é o marciakaiser.blogspot.com. Marcia, super obrigada, adorei ter você aqui no programa. Espero que você volte mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais shows, assim. Quero ver você no palco, brilhando e abrilhantando, como sempre você faz. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E que todo mundo seja feliz nessa vida. Espero que vocês tenham curtido essa excelente artista de primeira. Gente, que voz, que voz. Hoje eu vou sonhar com essa voz aqui. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. E compartilhe e curta o nosso canal Acontece Curitiba e o nosso portal acontececuritiba.com.br. Um beijo imenso para vocês e até a próxima paz e amor.